Rua Rua, espada nua, boia no céu imensa, amarela, tão redonda a lua como flutua Vem navegando o azul do firmamento e num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor Acorda, amor, que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão, o teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza, dá-me tua boca e a rosa louca Vem me dar um beijo em um raio de sol Nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente pra te dar, Luísa Luísa Vem me dizem Vem me dizem Vem me dizem Vem me dizem Obrigado.